Já começa como? Como? Correndo, estilo Naruto Tá, tem coisa aqui, tem que tá suspeito Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Alguma coisa que eu não peguei O Jirai ali eu peguei Ele ali, ó, aqui em cima Tá, entendi, Tayuia, você tava escondendo Teve toda de mim, Tayuia Então como é que eu subi lá? Ah, aqui, ó, aqui, ó É assim que você vai pegar, acabei de descobrir Por causa da minha inteligência E esse carinha descobriu aqui pra mim Você tem que ir pro longe de casa, em casa É que eu peguei em quem? Ou o Kabuto, o Kabuto é do Tensei Legal, interessante Então já está burlando Este parkour aqui Com certeza Só beijar aqui na árvore Vamos ver se não tem um personagem Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos começar, vou começar Parkour difícil Parkour bem Eu juro até pra mim que sou bom no parkour Sem querer me ligar Bah, é sério É muito difícil esse parkour Pra vocês verem o nível do trem Ou é só porque eu sou ruim mesmo E às vezes eu dou sorte Acabou Encerro o vídeo por aqui Tchau pra vocês Tá bom, brincadeira Brincadeira Meu Deus, eu já conheci Não, o Obito É um É do Obito e Kudoceni É um dos meus personagens favoritos Pra quem não sabe Vamos lá, mas eu quero que essa técnica aqui funcione Não Eu acho que é pelo Vamos esperar o carinha Vamos esperar o carinha Inteligente Inteligente Ó, bem inteligente E eu aqui Bom, não pagou Peguei o Madara normal Mas eu já tinha pegado Como vocês viram O Madara lá Eu peguei o Kiba O Madara lá Como é que chama? É Madara Rikudoceni Aqui não tem nada Mas lá, ó Naquelas torres de farol Já tem Beleza Ok, já escalamos aqui Já estamos escalando Aqui eu peguei a Katsuki inteira É, combinado em um O Deidara com o Obito E o Sasori Aquele timinho Ai, eu não posso encostar Foi mal pra vocês Eu não Não era pra eu ter gritado Eu juro que eu quase morria Eu não posso encostar no azul E só no rosa Se eu encostar no azul O azul acaba Eu juro Se eu morrer aqui O vídeo acaba E olha que ele tá em 3 minutos 3 Hum O vídeo vai acabar Se eu morrer aqui Mas como eu sou bom No parkour E pro vídeo não acabar pra vocês E ficar bem longo Bem longuinho Eu vou estar Aqui Completando esse parkour Sem Morrer Ainda pra eu chegar lá Como assim Meu Deus Au É Então Eu desisti de pegar Aquele Aquele Banequinho lá Sério Mano Eu vou expressar Eu vou expressar Agora o que eu tô sentindo Conseguiram ver? O que eu Eu tô expressando Aqui O que eu estou sentindo Agora O jogo está rindo Da minha cara É Ele está rindo Da minha cara Eu vou ficar aqui chorando Então É É isso E eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Desse jeito Triste Vídeo mais curto Era só pra complementar O outro vídeo Como se pegar Tudo do mundo de Naruto Então é isso Tchau 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 Tchau